Estou aqui com ela. Que ela? Com a minha mãe. O dia do BTS, Amor Forever. E a minha mãe vai tentar adivinhar qual é o nome de cada um deles. Ela sabe, acho que o nome de todos os integrantes, mas ela sabe diferenciar. E esse aqui é fácil, porque eu já falei pra ela várias vezes. Depois a gente vai ali no computador, que eles estão com o cabelo diferente. Aí eu quero ver ela assim. Não. Tudo com cor de cabelo toda hora. Não vale. Tinha uma que era louro, esse aqui era louro. Não, esse aqui tu me mostrou na foto que ele tava louro. Tá, vai. Quem você acha que é quem? Jin. Aê. Os dois que eu sei. Jin e Jimin. Mas antes ela ficava... Jin e Jimin. Jin e Jimin. Jean Paul. Jean... Jean-Ku. Jean-Ku? Jean-Ku. Esse. Jean-Paul. Aqui, Jean-Ku. Qual que é Jean-Ku? Jean-Ku. Não é, mãe. Jean-Ku. Jean-Ku, rap monster. Mas esse aqui você acertou. Rap monster, eu acertei? Você tinha acertado Jean-Ku, você mudou. Você tinha botado que ele era acertado e eu falei que não era Jean-Ku. Aqui, Jean-Ku. É, é esse mesmo. É esse? Não, não é ele. Não é ele? Jean-Ku. Não, mãe. Jean-Ku. Jean-Ku. É. Agora, quem é esse? Jin, Jimin, Jean-Ku. Hã. Happy monster. Hã. É esse? Nossa. Jean-Ku. Eu falo 10 vezes que é ele. Sugar. Aê. Ó, falta só. Vi. Não. Di. Vi. Di. Xi. Não, mãe. O que é? Vi. E a foto só é esse. O que é esse? Jean-Ku. Mãe, ele é o Jean-Ku, mãe. A cara de velho, eu nunca sei o nome dele. Ele não é velho. Ele é o Young. Happy monster. Happy. Ai, meu Deus. Jean-Ku. Jean-Ku. O rap moço. Jean-Ku. Esse é o rap monster. Ai, meu Deus. Espera aí. Vi. Vi. Jean. Jimmy. Sugar. Happy monster. Happy hour. Happy hour. Mãe, eu. Happy hour. Tá faltando um... Ai, Isabel, eu tô com uma cara de sono. Quem é esse aqui, mãe? Vou te dar uma dica. Jean-Play. Di. Di também? Não, Di. J. Jimmy. Não. Jimmy. Ah, não. Jimmy é esse. Errou. É de Hope. É. Agora de novo. Fala desde o começo quem é. Vai, vamos lá. Esse. Acho que eu não sei. Tá bom. Nessa hora eu não sei. Finalizar, vamos lá. Mãe, faz a linha reta aí. Quem é quem? Reta. Não fala o nome. Eu vou apontar e você diz quem é. Jean-Ku. Não. Caraca, já esqueci. Quem é esse? Happy monster. Happy hour. Não, não tem happy hour. É minha unha aí. Esmalte. É. Vi. É, acertou. Isso. Sugar. Tu decorou o Sugar, né? Sugar, eu sei que eu gosto dele toda hora. Jean. Se eu gosto dele toda hora, foi ótimo. Quem é esse? Jean. Happy mo... Happy. Happy monster. Não, mãe. Olha a carinha da criança. Olha. Janko. E esse? Caraca, eu não vou esquecer mais esse. Happy monster. Acertou. E esse? Jean. Jimin. E esse? Jean. Jean Paul. Não tem Jean Paul, o que é esse? De Hope. Acertou. Agora aqui, vamos lá. Trocou de louca. Quem é quem? Pera aí, olha só. Tem louro aí que não tinha. Tinha, todos eles tinham, só que não tavam com o cabelo. Quem é esse? Deixa eu procurar o de coco. Tá, então achei. Ele tá meio diferente, mas tudo bem. É esse. É, acertou. Caraca. Então esse aqui é o... Jean. Ah. Cadê o sugar? Caraca, não parece que são os mesmos, Jean. Não. Cadê o sugar? O sugar é esse? Não, não. O sugar é... Não é sugar. É sugar. O sugar é esse. Não, mãe. Sugar aqui. Mãe, quase. Mãe, não. Mãe, quem é o sugar? O sugar tá de cabelo preto? Não sei. É esse. É, é esse. Que isso? Então já temos aqui, sugar e Jungkook. Agora quem é? O sugar tá de cabelo preto. Tá. Eu achei ele bem mais lindo de cabelo verde, mas tudo bem, vai. Parece que esses não são os mesmos que tão ali no post. Mas são. Como é que são os que você fez? Sugar, Jungkook. Agora vamos lá. Quem é o primeiro aí que tá aqui? Sugar, Antena, pergunto aqui. Quem é esse, Helena? Quem é esse? Esse é o Jungkook. A Jungkook já falou. Como é? Esse é o de... Deixa eu olhar aqui. Três. Muitos do cinco. Ah, esse aqui, ó. Happy Monster. Acertou. Cadê? Cadê? Qual que é? É o Happy Monster. Ó, vamos lá. Caraca, lá não foi esse. Happy Monster, Sugar e Jungkook. Tá, e agora? Happy Hour. Mãe, quem é esse, mãe? É... Nossa, se tu errar esse... É... De Rove? Mãe, não. Quem que é o de Rove? Jin. Quem que é o Jin? Esse, Jin. Não. Mãe, é... Sugar. Ah, não, Sugar. Jimin. É. Jimin, é esse. Não, tá difícil demais. Peraí, deixa eu botar esse aqui pra ver se não dá sorte. Ih, não tá cabendo, ó. Vamos botar esse aqui pra ver se dá sorte, né? BTS. A mochila da pessoa lá atrás também é do BTS. Tá parecendo bagunça aqui? Peraí, Isabela. Não deixe eu agora não, que eu tô arrumando. Peraí, Isabela. Digite esse vídeo, Deus me livre. Vai. Não maquiagem sem nada. Vai lá. Quem é o primeiro? Primeiro é o Happy Monster. Depois. Happy Monster Junko. Qual é? Junko. É esse, mãe, que você falou. Que eu vou te falar. Happy Monster Junko. É... Esse aqui que me enganou. Pintou o cabelo do preto Sugar. Hum. Jimin, Jin. Mãe, Jin. Quer quem, Jin? O Jin é esse. Não. Hum? Esse aqui. Ó, mãe, só tá faltando ele. Ele. E ele. Só tá faltando esses três. Só tá faltando esses três. Não, só tá faltando esses três. Tô completamente perdida. Que isso aqui é o Happy Monster, Suga, Junko, Jimin. Trocou a ordem. Olha só. Tô lá pra eles que eles tem que ficar sempre assim, ó. Igual o duplo sertanejo. É sempre na mesma ordem. Eles não dançam na mesma ordem, não? Não. Muda a ordem, muda... Isabela, de perto assim, não, Isabela. Muda a ordem. Muda o cabelo. Vai, mãe. Que é esse, mãe? Procure ele. Tá louro aqui também? Não. De roupa. Não. De roupa é outro. É um outro. Eu tô muito confusa. Eu tô falando sério. Tá complicado. Pra mim, é todo mundo igual. É o quê, meu amor? Vira pra lá. Mãozinho de minha vida. Fica neles. Vai. Quem é esse aqui? Qual é o que eu já falei? Tu já falou. Happy Monster, Suga, Junko e Jimin. Tá faltando. Jin. Acertou. Jin, Jimin. Aquele rap monster ali. Tá diferente. Tá feio. Aqui não tem nem o feio. E o rap, mãe? Ele é feio mesmo também, de qualquer jeito. Sai, mãe. O que é, chata? Vai. Vi. Quem é o Vi? Não. Quem é o Vi? Eu já falei esse? Não. Quem é o Vi? Vi. Não. Vi. Acertou. Só falta o acertão. Caraca. Cadê o Vi aqui? O Vi é o primeiro. Lá da ponta? Não, é o primeiro de cá. Vi é esse e aqui tá louro. Tá. Quem é esse? Agora. Que roupa. É o quê? De roupa. Acertou. Pergunta de novo, deixa eu ver se eu sei. Quem é esse? Não sei mais. Quem é esse? Só sei que esse é feio, que é o rap monster. Mãe, para. Eles já sofrem muito bullying. Eles já sofrem muito bullying. Você ainda faz isso. Por quê? Porque eles não são considerados bonitos na Coreia. Mas por que pode ser o rap monster? Eu quero te dar uma mais bonita. O nome dele é Kim Nam-joon, mãe. É Kim Nam-joon, então por que é o rap monster? É, ele é o deus da destruição. Tudo que ele tá com quebra. É happy ou rap? Então ficou você. Sai. Vai, mãe. É você e teu pai. Tudo que toca aqui. Vai, mãe. Então o rap monster, tadinho, tava com a mão na boca, chorando, desculpa. Até parece que ele liga pra você. De roupa. Não. Aí, sugar. Ah, não. Ele era o sugar. Aqui, aqui no segundo. Vê se vocês concordam comigo. Mostra aqui. Aqui o segundo de cabelo vermelho e é o sugar. Aí chega ali, o sugar tá de cabelo preto. Não, não tá muito difícil. Olha só, quer ver um negócio aqui. Aparecem os nomes? Não, mãe. Não aparecem os nomes. Aqui, ó. Peraí. Vamos aqui. Ah, você vai mudar? Sugar. Pode botar uma direção ou uma direção, eu sei. Tá vendo? Ah, é claro isso. Não, também. Eu demorei pra quando eu não vou aprender. É bonitinho. Mãe. Sugar, tá escrito ali, sugar. Eu escrevi. Não, olha só. Eu escrevi BTS, sugar. Ah, não vi. Mas eu acho que tá ali, sugar. Ah, é cabelo verde. Olha só. Ele não fica lindo com o cabelo verde? Então, verde, preto, abelho. Não me confunde. Volta lá. Olha só. Eu não consigo mais. Não sei porque tá tarde. Desiste. Vai dar meia-noite. Desiste. Vou tentar a última vez. Gente, olha só. Não muda de lugar mais. Agora eu tenho que ficar sempre na sua posição na hora de dançar. Que coisa mais lindinha. Eu sei. É. Vai, vamos lá. Nossa, tá com mais lápis. Usa mais lápis. Passa aqui, passa aqui. Passa aqui. Anda aqui. Usa mais lápis que eu. Sai. Quem é esse? Que isso? Ah, não. Ele tem esse olho vermelho assim mesmo. Ele é juntando de lápis. O olho deles é contornado preto. Normal. Porque ele tem um olho puxado. Ele puxado é preto. Ah, ele tá bonitinho de perto. Um rap monster. Rap monster. Rap monster. Rap monster. É o quê? É porque eu achei que era rap de feliz. Rap monster. Mas é rap. Por que será? Porque ele é o rap. Ele. Mas por que é monster? Ele tá bonitinho aí. Ah, ele tá bonitinho. É esse? É. Eu acho que depende da foto. Ó, sinceramente, pra mim, eles são todos iguais. Isso é muito difícil. O que é o olho puxado? Ih, Isabela, eu tô perdendo a minissérie. Acabou já. Na outra. Ah, mãe, ninguém mandou puxar de uma das minisséries. Feito assim. Volta lá, Isabela, pra finalizar, Isabela. Olha. Por um monte de vida de ganhar. Olha. Olha que conte. O Sugar. É o quê? Não, é o quê? O Sugar. Não é. É o Sugar ali. Não, é o Vi. Ah, fica difícil, hein. Talvez que eu tô sugar ali. Nossa, não é nenhum deles. Bora, Isabela. Pra finalizar, Isabela. Não, quem é esse aqui? Jim. Não. Jimmy. E esse? E esse aqui atrás? Vi. Não é. Janko. Aham. Eu só estou falando isso. Sua zera está chutando. Vai, eu vou pra cima de perto. E esse daqui? É o Monster. Ah. Vi. Chutei, eu vi. Acertei? Acertei, vai. Ah, Jimmy. Mãe, Jim. Mãe, Sugar. Jim. Tá, vamos... Não, afasta, porque assim de perto eu tô confusa. Eu tenho que ver todos. Quem é esse? Happy Monster. Mãe. É... Jimmy. Jim. Jim. Por que tu andou pro lado? E esse? Bota a tela toda. Esse daqui, é quem é? Mas tu andou pro lado, não tem isso. Tá, não, mas tem esse. Vi. Mãe. Jimmy. Mãe. Volta a tela toda que tá me confundindo. Garita, já tô com sono. Happy Monster, Vi. Sugar. Não. Happy Monster, Vi, Sugar. Então. Ah, tá. Jim. De mim. Não, mãe. De mim é esse. Esse aqui. De Hope. Junko. E esse? Junko? Existe? Esse aqui é o Junko. E esse? De Hope. Acertou. Hum, agora eu adorei. Rap Monster. Não fala, não fala, não fala. Rap Monster. Vi. Ah, tem que falar rápido. De. Não, Sugar. De. De Hope. De mim. Junko. Isso aqui não é de Hope. Isso aqui que é de Hope. Isso aqui é de Junko. Ai, de Hope Junko. Olha só. Ai, esse negócio de Ku de Hope tá difícil. Kim Namjoon. Ah, Isabela. Você tá... Kim Namjoon. Kim Namjoon. O último não era Junko. Ó. Kim Namjoon. Eles mudam de posição. Muda de cabeça e muda de nome. Só o olho que não muda. Gente. Kim Namjoon. Kim Namjoon. E você reage na UTSA. Tai Tai. Tai Tai. Mudou de novo? Tai Tai. Min Yong. Kim Seokjin. Kim Namjoon. Kim Namjoon. Rousseau. Pak Dimin. Ah, o Dimin é Pak Dimin. Por que vocês não falam o nome dele direito? Porque é o nome artístico, o Dimin. Então é isso, gente. Tchau. Ai, gente. O que é horrível. Beijo pra vocês. Tô morrendo de sono. Vai dar meia noite. Então tchau pra vocês, Isabela. Tchau. Virei. Deixa eu gravar pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.